E aí galera, beleza? O que que tá falando o João? Tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, de volta aqui pra minha série finalmente falando sobre curiosidades da série Souls. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre o Dark Souls 1 e 3, esse daqui vai ser sobre o 2 e futuramente, é claro, eu vou fazer sobre o Bloodborne, Sekiro e tudo mais. Recentemente aí eu terminei minha série do Dark Souls 2, então eu tô muito animado pra fazer esse vídeo, então sem mais delongas, vamos aí partir pra ele. Começando o vídeo com a curiosidade mais conhecida, mas eu resolvi colocar aqui porque vai que, né? Muita gente pode saber que ela existe, mas não o porquê. Então, segundo a lore do game, o Velstadt e o Raimi, o filme Knight, eram conhecidos como os Cavaleiros Pessoais do Vendrick. Isso foi até que os seus ideais entraram em conflito. O Raimi e o Velstadt acabaram lutando e o Raimi foi derrotado e considerado um traidor. Depois disso, o Raimi chegou à Torre das Brumas, se eu não me engano esse é o nome lá do local da DLC, pra buscar mais força, que é onde a gente encontra, como eu disse, ele na DLC do Rei de Ferro. E é aqui que entra um detalhe bem bacana. Normalmente, o Raimi tem duas fases. A primeira é que ele usa duas espadas, e a segunda é que ele só usa aquela espadona gigante dele. Porém, se você entrar na luta usando a armadura do Velstadt, se eu não me engano, só o Elmo já basta, ele entra imediatamente na segunda fase. Porque, é claro, ele tá vendo ali o Velstadt, o seu arqui-inimigo, entrando pra lutar. Então, é óbvio que ele vai começar com o melhor que ele tem, né? É um detalhe bem bacana, que é bastante raro, né? Você entrar nessa luta, eu acho, usando alguma parte do set do Velstadt. Mas, ainda assim, é um detalhe que eles colocaram e eu aprecio muito. Na DLC do Rei de Marfim, tem um item que você pega chamado o Olho da Sacerdotisa, que torna inimigos e itens invisíveis, visíveis. Você usa esse item especialmente pra poder enfrentar o chefe do mascote do rei, isso daqui não é nenhuma novidade. Porém, esse item aqui também funciona com o jogo base, cara. E eu vou te falar que é uma coisa que eu não fazia ideia. Isso daqui e mais outra coisa que vocês vão ver nesse vídeo, eu descobri. Durante as minhas pesquisas, cara. Eu não fazia ideia que isso daqui tava no jogo. Mas, então, esse item, como eu disse, também funciona no jogo base. Então, por exemplo, aqueles inimigos que ficam ali na área daquela chefe escorpiê, vão estar todos visíveis pra você enfrentar. Inimigos também que estão rumo ao castelo de Dranglik, também estão visíveis e por aí vai. Como eu disse, é algo que eu não fazia ideia, mas é um detalhe bastante foda. Isso daqui tem que ser reconhecido. Seguindo na linha de coisas que eu não fazia ideia que tava no jogo, temos aqui o anel do Vendrik. Então, o uso óbvio desse anel é abrir as portas com o símbolo do rei. A porta que você vai lá pro castelo do Aldia, enfrentar o boss final do jogo e tudo mais, né? Isso daqui é o propósito óbvio desse item. Porém, ele tem uma segunda utilidade que é impedir aquelas estátuas que ficam no castelo de Dranglik de ganhar vida. E se você parar pra pensar, cara, isso daqui, de um ponto de vista lógico, até faz sentido, porque essas estátuas funcionam como uma espécie de sistema de segurança, digamos assim. E é óbvio que elas não iam atacar, barra ganhar vida, pra alguém da família real do lugar. Então, realmente faz sentido, elas nem sequer ganhar vida quando você tá com o anel do rei equipado. Um detalhe, uma mecânica bastante legal desse jogo, e infelizmente você raramente vê isso daqui, que são os Plunging Attacks. Que é aquele ataque que você pula de algum lugar mais alto e cai em cima do inimigo com algum tipo de animação diferente. No Dark Souls 1, por exemplo, isso daqui é logo de cara introduzido na luta contra o primeiro boss do jogo mesmo. E você pode repetir isso daqui, por exemplo, no Taurus Demon, só que aqui no Dark Souls 2, raramente você tem oportunidade de dar esse ataque aqui. Então, por questão de curiosidade, pra quem não sabia, eu vou deixar passando aí algumas animações diferentes e alguns inimigos que você pode dar esse Plunging Attack. De longe, meu favorito são essas salamandras de fogo, porque cara, dar esse pulo praticamente suicida e chegar lá embaixo com aquele lindo ataque, sem perder nenhum pingo de vida, é muito foda. Uma mecânica que eu acho que todo mundo sei de falta do Dark Souls 1, é a habilidade de poder cortar o rabo e membros e chefes, né? Era uma mecânica tão simples, cara, que pra mim, pelo menos, fazia toda a diferença. Especialmente, por exemplo, sei lá, ganhar a espada cortando o rabo do Calamite, ou a adaga cortando a cauda da Priscila, né? Esses detalhes, pra mim, só enriquecem a lore desse mundo. Infelizmente, isso daqui não foi passado pra frente, mas o Dark Souls 2 tem algo... Ele tem essa mecânica de cortar membros e chefes, pra quem não sabia. E essa daqui, justamente, é essa curiosidade. Só que, infelizmente, você não ganha mais nada, nem um item muito relevante. Eu até tenho a impressão que essa mecânica foi resumida a um mero easter egg, mas, ainda assim, eu acho até bacana, até interessante. Então, fica aí de curiosidade, pra quem não sabia que essa mecânica ainda tá presente no Dark Souls 2. Mas, então, dá pra você cortar aquele braço que o próprio Last Giant acaba arrancando na segunda fase. Ou seja, ele nunca entra na segunda fase, se você cortar o braço dele antes. É um detalhe até bem bacana. Dá pra você cortar também o rabo da Mita, que diminui a hitbox daquele ataque dela que ela faz com o rabo. Então, é até bastante útil também. E, por fim, dá pra cortar também o braço do Terrotten, que, nesse caso, dropa uma Pharoah Lockstone. Usando o Camillion na região de Amana, dá pra você se tornar a Elizabeth do Dark Souls 1. Aquele NPC cogumelo gigante da DLC. Cara, eu não faço a menor ideia do porquê isso acontece. Eu acho que deve ser também mais um easter egg, porque até onde eu sei, não tem esse tipo de inimigo ou NPC nesse jogo. E nem mesmo no conteúdo excluído. Então, se você tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários. E, pra quem não sabe, o Camillion é aquele feitiço que você usa pra poder se transformar em itens ou coisas do cenário ao longo do jogo. É bastante usado, por exemplo, na parte de invasões do game, né? Pra você ficar escondido ali até você ter uma oportunidade de atacar o outro jogador. O Anel dos Sussurros é um item bastante peculiar nesse jogo, porque, especialmente, você usa ele apenas pra poder falar com aquele NPC escorpião. Só que ele tem uma outra utilidade, que é escutar alguns sons estranhos ao longo do game. E, dessa forma, você pode usar esse anel justamente pra poder detectar inimigos. Mas, uma coisa interessante é que, na verdade, esses Sussurros, na verdade, são frases que os inimigos Hollows, ao longo do jogo, falam com você. Dá pra escutar, eu tô com fome, ou vem pra cá. Dá pra escutar, eu tô com fome, ou vem pra cá. E se levarmos em consideração que, na descrição do item, ele diz, ouça as vozes interiores dos inimigos ao redor, fica ainda mais tenso que você pode escutar essas coisas vindo de Hollows, né? Basicamente, zumbis, nesse mundo de Dark Souls. De novo, aquele tipo de detalhe que não precisava estar no jogo, mas o fato de estar, contribui ainda mais com o desenvolvimento desse universo. Tem uma mecânica no Dark Souls 2 que eu sempre achei bem curiosa, porque aconteceu comigo. Eu fiz isso daqui sozinho, há anos atrás, sem saber que ela existia. Mas, então, dá pra você ser invadido nesse game, caso você acenda todas as piras que ficam naquela primeira área do game. Aparentemente, isso daqui também acontece em outras áreas do game. Eu até fico com a impressão que isso daqui foi pra presentear jogadores com algum tipo de toque, que é o meu caso. Se eu acender uma, cara, eu tenho que acender todas automaticamente. Eu preciso fazer isso. Porque, de um ponto de vista lógico, por que você ser invadido por um fantasma vermelho só por acender todas as piras de fogo de algum lugar? Não faz o menor sentido. Como eu disse, eu acho que isso daqui foi uma brincadeira dos desenvolvedores. Mas, enfim, fechando o vídeo com as últimas duas curiosidades. Aqui dentro da casa das velhas Fire Keepers, tem um detalhe bastante bizarro e outro bem curioso. Então, vamos começar por esse. Então, se você atacar as velhas, a Minibat, aquela NPC que fica aqui dentro, fica hostil contra você e ela vai pra cima com uma concha, cara. Usando uma concha de arma, aquela concha de feijão mesmo. Inclusive, isso daqui é uma arma nesse jogo, pra quem não sabia, fica aí uma curiosidade extra. Mas, então, se você matar qualquer uma delas, as outras não vão mais falar com você. Ou seja, é uma péssima ideia fazer isso daqui, mas tem vários detalhes muito bacana. E, por fim, ainda dentro dessa casa, sabe de uma coisa que eu nunca parei pra pensar? Onde será que os personagens do mundo de Dark Souls fazem as suas necessidades? Bem, digamos que tem alguns potes espalhados por essa casa. E, se você olhar dentro deles, tem fezes. Merda lá dentro. Isso daqui fica ainda mais engraçado, porque esses potes são itens do Dark Souls 1. Isso daqui é um item reutilizado. Só que os caras que fizeram aqui o segundo jogo reaproveitaram esse item, colocaram dentro dessa casa. Dando a entender que eles, de fato, fazem as suas necessidades dentro desses potes. Pode não parecer logo de cara, mas eu diria que o Dark Souls 2 tem o seu charme, sim. Mas, enfim, galera, é basicamente isso. Tá aqui as 10 curiosidades sobre o Dark Souls 2. Dessa minha série aqui que eu tô fazendo com todos os jogos. Eu já fiz o Dark Souls 1, do 3. Agora aqui o 2. E, certamente, eu vou fazer do Bloodborne também, tá certo? Talvez eu até faça do Demon. Por mais que eu não tenha jogado muito aquele jogo, eu posso dar uma pesquisada. E, é óbvio, o Sekiro vai aparecer alguma hora também, tá certo? E o Dark Souls 2 é um jogo tão grande que, provavelmente, esse vídeo aqui vai ter uma parte 2 futuramente também. Mas, enfim, galera, basicamente isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E eu volto com o próximo, beleza? Um grande abraço a todos. E até mais. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Amém.